Eu vou Bate um calafrio no meu coração Não sei o que é amor vivo Na confusão das ruas da Babilônia Me rejeitam hoje Somos todos irmãos, pra que isso? Eu não mereço Vou correr atrás do compromisso Eu não vou voltar pra casa Vai voltar pra casa Vai voltar pra casa O que fazes na rua tão só? Vai voltar pra casa Vai voltar pra casa Vai voltar pra casa O que fazes na rua tão só? Só eu não estou Tem milhares de crianças nesta situação O estado está falido Só quer saber de jeito O seu O seu O seu O seu Enquanto estiverem pensando Desse jeito se assassinando O diabo inimigo está Sempre tentando Aí para o lado de cá Ou de lá Mas nunca se equilibrando Vai voltar pra casa Vai voltar pra casa Vai voltar pra casa O que fazes na rua tão só? O que fazes na rua tão só? Vai voltar pra casa O que fazes na rua tão só? Vai, 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 vai Quando você segue o destino certo Sempre está perto de um coração A grande como se eu parar E se seguir a trilha certa Se encontrarás e com o homem Vai voltar pra casa Mais cedo dessa vez Ou mais tarde em que tal Quem sabe é que vai voltar pra casa Vai voltar pra casa Vai voltar pra casa O que fazes na rua tão só Tão só Tão só Sua casa é o seu coração Sua sanidade Sua sanidade Simplesmente Seu coração Vai, 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 vai pronto de equilíbrio Tchau 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 Tchau